A RTP Irenas esteve a experimentar o novo Agent a chegar ao FPS competitivo da Riot, o Valorant. Yoru vem do Japão e está pronto para ataques furtivos ao Spike Sight inimigo. Fica comigo para saberes mais sobre o novo Agent. Yoru já está disponível no jogo, tendo sido lançado no dia 12 de janeiro, a quando o lançamento do episódio 2 desta season. Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, estamos a falar de um Agent japonês que se especializa em habilidades furtivas. É mais um Agent que entra na categoria de Duelist, ou seja, aqueles que são autossuficientes devido às suas habilidades individualistas e dos quais se espera um elevado número de kills para ajudar ao sucesso da equipe. Relativamente a habilidades, o Yoru tem algumas que prometem criar alguns problemas aos adversários se forem bem utilizadas. A Signature Ability, o E, chama-se Gate Crash. Essencialmente, cria uma fenda no espaço, com um aspecto semelhante a uma pequena esfera flutuante, que pode ser atirada para a frente ou colocada num lugar. Depois, quando quisermos, podemos teletransportar-nos para esse sítio. O C, chamado Fake Out, parece ser uma das habilidades mais fortes assim que for definida uma meta competitiva para este novo Agent. Focada na importância do som do jogo, permite criar passos falsos que andam em frente durante um número limitado de segundos ou até preparar esses passos e ativá-los mais tarde a partir de qualquer ponto do mapa. A última habilidade básica, o Key, é o Blind Side, que é essencialmente mais uma Flash. A diferença em relação às outras presentes no jogo é que tem de fazer ricochete numa parede antes de explodir, tornando-se até mais útil em ângulos apertados. Por último, temos o Ultimate, e este sim, apresenta-se extremamente forte, pelo menos à primeira vista. Chamado Dimensional Rift, permite ao Yoro entrar numa dimensão paralela durante 9 segundos e tornar-se invisível para os inimigos. Atenção, que se passarmos demasiado perto de alguns, estes vão conseguir-nos ver. Mas 9 segundos é mais do que suficiente para conseguirmos fazer aquele flanco ao adversário e surpreender. Claro que os adversários vão estar à espera, porque o Yoro tem a mesma mania de alguns outros Agents. Não consegue utilizar o Ultimate e estar calado ao mesmo tempo. Ou seja, diz uma frase audível para ambas as equipas. Pessoalmente, vejo o Yoro como uma boa adição a Valorant. Consegue encaixar-se bastante bem com os restantes do Elite, porque é totalmente diferente dos existentes, como a Reina, a Reis ou a Jets, porque destingo claramente pela furtividade. Naturalmente, apenas experimentei o Yoro num ambiente casual. E foi a primeira vez que todas as pessoas presentes no evento o puderam conhecer e experimentar. Ou seja, nenhuma meta está ainda desenvolvida. Por isso, estou bastante curioso para saber o que os jogadores de Valorant vão fazer com estas novas habilidades. Caso queiram conhecer um pouco mais deste novo Agent, a Riot preparou um vídeo cinemático que já podem ver no site da RTP Arena. Antes de se irem embora, carreguem no like se gostaram, ou duas vezes no dislike se não gostaram. E aproveitem então para subscrever o canal da RTP Arena. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho